1, 2, 3, 4 Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e manos Hoje eu estou aqui novamente para fazer loucura Hoje eu vim fazer novamente aquele famoso vídeo Abrir tantas caixas e coloquei tudo no contrato Eu tô com medo, eu realmente tô com medo Eu tô hoje com 700 dólares e 700 bonus points E tudo que eu abrir eu vou colocar no contrato É loucura, é muita loucura Mas vocês gostam Então se você é novo aqui no canal já deixa o like E não se esqueça, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Eu estou aqui no csgo.net E se você quiser abrir caixa aqui no csgo.net também É só você entrar no link que tá na descrição Aí você faz o seu login, tudo certinho E clica aqui no verdinho Aí você usa o meu novo cupom promocional Que é o Saulo37 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Ou seja, se você depositar 10 dólares Você ganha 2,50 dólares totalmente grátis E os métodos de depósito são cartão de crédito, bitcoin, skin pay Sim, tem como você depositar suas skins E o mais novo e recente método é o boleto Então pras pessoas que não tem cartão internacional Ou não tem skins, não tem bitcoin Tem o modo boleto, que é muito fácil Você usa o meu cupom também, Saulo37 Coloca aqui o valor que você quer depositar Ele vai gerar um boleto Você paga em qualquer lotérica Ou aplicativo do banco É bem fácil Ah, e você usando os meus cupons Aqui no csgo.net Você participa do sorteio mensal Para quem usa os meus cupons E o sorteio desse mês É dessa carambite aço azul De 1.200 reais Para participar é só utilizar Do cupom Saulo30 Até o cupom Saulo37 Ou seja, são 8 cupons E você manda a print De que você usou aqui no formulário Quanto mais prints de cupons diferentes Você usar, maior é a sua chance de ganhar Aí Saulo, como assim? Não entendi esse negócio de print não Ó, você vem aqui Depois que você depositar usando o meu código Vai aparecer isso aqui, ó O código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome Mostrando o perfil ID aqui E o código promocional já foi usado E manda lá no formulário Bom, então vamos lá, rapaziada Eu vou começar Metendo louco Abrindo 10 caixas do Fallen Ih, não dá pra abrir 10 É claro que não dá, né? Anda Vou abrir 5 caixas do Fallen de uma vez Vamos ver o que vai vir Tá gravando? Tá gravando, né? Tá gravando Então estamos safe É, não deu bom não Não deu bom 111 Ai, deu muito ruim Vou abrir duas aqui no modo rápido Hum, deu ruim de novo Temos 72 bonus points ainda Vamos no code zero Uma no code Pou Tudo que a gente ganhar Vai pro contrato Sendo assim Primeiro contrato de 166 dólares feito Nice Lucramos uma Falcon Knife Slaughter de 170 dólares Agora começa a brincadeira séria Vamos abrir caixas de faca E todas as facas que eu ganhar Vão diretamente pro contrato Por favor que não venha alguma faca que eu quero muito Deu bom? Mano, se vier tipo uma Butterfly Marble Fade Eu vou tirar Me desculpem, mas Eu quero muito essa faca Sério mesmo Vamos lá Mais uma faquinha Uma Gucci Foi ruim Foi bem ruim A gente perdeu cerca de 75 dólares E vocês viram aqui? Nova decoraçãozinha Isso aqui vai ser movido em breve Não é permanente Mas pra esse vídeo eu coloquei uma decoraçãozinha nova Espero que vocês gostem Eu quero ver ainda o que eu vou fazer nessa área aqui Eu quero fazer uma decoraçãozinha Só não tenho ideia ainda do que fazer ali Mais uma Gucci Lory 107 dólares Eu vou... Opa! Duas Bitcoin Bora! Duas Bitcoin Uh-la-la Deu ruim Deu ruim Deu ruim Bem ruim Mas ontem eu... Deu muito bom na Bitcoin Vou mostrar pra vocês o que aconteceu ontem Pera aí Ó, se liga Eu tava em live Twitch.tv barra saulo Pra quem não sabe Eu tô fazendo lives todos os dias Abrindo caixas Jogando CS e tudo mais E olha só Eu abri duas caixas Bitcoin Também tava custando 45 dólares cada E olha só o que vem Para, para, para Para, parou Parou Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh lá que deu o like. É sorteios nas lives, lojinha da Twitch, essas paradas. Ah, e a Fade que a gente ganhou tá aqui, R$1.700. Tá na mão. Tá, galera, sem mais delongas, tudo que a gente ganhou no contrato. 740 dólares, mano. Ai, calma aí, vamos... Eu não queria fazer isso não, mano. É muita grana. Abri uma caixa minha aqui. Vamos ver o que vai dar. Desertivo Corinthians. Como vai? 3, 2, 1, foi. Não vou ver, não vou ver, não vou ver. Não vou ver. 700, fomos para 476. Mas que raio de AK, cara, hein? O que eu vou fazer, rapaziada? Eu tenho 360. Vou abrir duas caixas de faca de uma só vez. Não deu bom os dois contratos que eu fiz, mas a propósito do vídeo é tudo que eu ganhar colocar no contrato. Então... Opa, passa, passa. Tá bom, tá bom. Tá bom. Lucramos, lucramos. Temos 60 bonus points. 60 bonus points. Eu vou abrir... 5 fogchamp. Pogchamp assim, ó. Esse é o fogchamp. Nossa, pogchamp, me ferrou. 350 dólares o contrato. Bonita pra caramba essa carambite, diga-se de passagem, mano. Mas eu vou vender ela de novo, porque eu tenho que recuperar esse meu dinheiro. Eu tenho que recuperar pelo menos 700 dólares, mano. Deu jeito. Não tem muito prazer, não. Vamos ter que abrir mais duas facas aqui. E... Seja o que Deus quiser. Para. Não, passa, passa, passa. Tá bom. Caramba. Veio uma Bowie Knife Doppler e uma Butterfly Slouter. Mano, se passa pro lado, era uma Butterfly iradíssima. E vou abrir 4 vezes a caixa Emojo. O cara acabou de ganhar uma M4 Amperor aqui. Tomara que eu ganhe também. Eu gosto dessa M4. Não, não ganhei, não. Mano, 660 dólares. Tudo que eu ganhei, vai pro contrato. Puts, Grila Hippie. Eu ferrei muito, galera. Tenho mais uma chance aqui na caixa de faca. Eu ia botar Fly Safari Mesh, que eu vou vender e vou abrir mais uma. Ai, meu Deus do céu. Me ferrei legal, viu? Opa! Butterfly de novo. Ela vale 441. Eu vou vender e vou abrir duas caixas de faca. Aí tudo que eu ganhar aqui vai pro contratão de novo. Ai, vem de novo, Butterfly. Vem de novo, Butterfly. Deu ruim, eu acho. Tá, eu tenho 130 ainda. 130, dá pra abrir duas caixas Magic. Não, dá pra abrir uma Magic. E aí a gente abre ali uma Bitcoin. Nossa, Magic que tem... Nossa, podia vir uma Butterfly Fade, hein? Imagina. Nice! Quanto? Uh, 337 dólares. Tá, se eu vender tudo que eu tenho, 340. Mas, mano, eu tô querendo muito pegar essa aqui de Hygnet pra mim, sério mesmo. Tô querendo muito pegar ela, porque imagina se vier uma Blue Gem. Ia ser louco demais. Então, eu vou colocar essas outras faquinhas. 200 dólares por contrato. Uh, lalá! Veio uma Fire Serpent de 445 dólares. Eu não tive reação, mano. Eu achei que ia dar ruim. Tipo, eu fiquei muito feliz, mas minha reação foi meio bosta. Ó, ela vai vir provavelmente Minimal Year. Eu acho que eu vou pegar a Fire Serpent pra mim. Vou abrir duas caixas do que? Não quero nem ver o que veio, mano. E vou colocar a Carambit. Não vou pegar a Carambit. Vou pegar a Fire Serpent pra mim, hein? 3, 2, 1, contrato. Tchum! Vamos pegar a Fire Serpent? Peguei, é, 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 melhor. Desgraça, não. Vamos abrir. Dá pra abrir duas Bitcoin no modo rápido. Bitcoin não. Opa, deu bom demais. Bitcoin não, Magic, mano. Até confedi as caixas. E agora, a gente abre duas caixas minhas no modo rápido também. Veio a Desert Go Blaze, mano. Meu Deus. Dá pra eu fazer um contrato de 500 dólares e é isso que eu vou fazer. O que vier, eu fico pra mim e acabou. Carambit Doppler. Nice demais, rapaziada. Muito nice mesmo. Então, conseguimos no vídeo de hoje uma AK-47 Fire Serpent e uma Carambit Doppler. Totalizando 445 mais 420, 865 dólares. Lucramos demais. Essa Carambit eu não vou pegar pra mim não, porque sempre que eu pego Carambit Doppler nesse site, sempre vem aquela Phase 3. Phase 3, eu acho que é. Eu não acho a skin tão bonita. Então, o que eu vou fazer com essa faca? Hoje à noite, eu vou abrir uma live lá na Twitch, abrindo caixas com o dinheiro dessa Carambit. Então, me segue lá, twitch.tv barra saulo, como tá aparecendo aqui na tela, que eu vou vender essa Carambit Doppler para abrir caixas. Mas no vídeo de hoje, conseguimos uma AK-47 Fire Serpent, muito linda. Provavelmente ela vai vir em Minimal Weer, bem nice mesmo. E uma Carambit Doppler sensacional. Deixa eu ver aqui, mais ou menos, qual float que ela viria. Aqui, ela viria Phase 3 mesmo. Se a AK-47 bugar, eu pego a Carambit pra mim. Tem a possibilidade de alguém ter pego essa AK-47 antes de mim. Aí eu vou ficar muito triste. Até agora não chegou, mano. Eu tô começando a achar que alguém pegou essa AK antes de mim. Aí é tenso. Ó, comprei uma caixa prismática. Eu tenho um dinheirinho aqui, eu acabei de ver. Comprei uma caixa prisma e vamos ver se vem uma faca. Imagina, abre uma caixa e vem uma faca? Seria insano. É, o que eu suspeitava aconteceu. Infelizmente, alguém pegou essa Fire Serpent antes de mim. Sendo assim, vamos pegar a Carambit Doppler de 421 dólares. E eu vou guardar essa AK-47 Fire Serpent pra abrir caixas lá na Twitch, como eu já tinha falado. Enquanto a gente espera chegar essa Carambit, vamos abrir na caixinha lá no CS. Imagina só, mano, se vier a faca. Primeira faca do estúdio novo dentro do CS, mano. Seria louco demais. Um novo item no inventário. A caixa, mais novos. Foi. Tem faca, tem faca, tem faca, tem faca, tem faca, tem faca, tem faca. Não. Não veio a faca. Tem uma... Chegou a Carambit. Ela veio phase 3 de novo. Não. Deixa eu inspecionar ela no jogo só pra ver como é que ela tá. Ah, não. Ela tá linda. Veio phase 4, se pá. Não, phase 3. Porém, tá muito linda. Float 0.01. Ah, não. Ela tá bonita. Eu vou pegar assim. Eu vou aceitar assim, mano. Aceitei ela. E olha só, mano. Que coisa maravilhosa. Nossa, que faca linda. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Lá dentro do mapa. E olha só como que essa faca tá linda, manos. Nossa, eu pirei demais. Essa pontinha dela tá muito parecida com a safira. Só a ponta, né? Porque o resto tá preto. Aí é porra. Mas gostei demais dessa faca. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Então, manos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Transcrição e Legendas Pedro Negri